Vamos lá meus amigos, bem-vindo ao canal. Vamos lá seguir os filmes de forte. Essa pandemia vai acabar, vai melhorar. Estava vendo se eu acho mais uns corredores e eu terminei. Ficou faltando uma branquinha só. Palhatos Albina, mas eu encontrei ela falecida aqui. Olha o casco do banjo, que legal. Banjo é muito bacana, parece um avião. Estou uma atualizada. As coisas estão fechadas há mais de 30 dias, não sei se 40, 50, 60. Mas ainda tem cascudos que eu não falei para vocês. Tem um 24, Pitanga. Tem um avalaranjo 47. Tem um... Aquele lá, olha. Aquele lá é o... Cara chata. L17, se não me engano. Tem um... Tem um Ancistro aqui, com bolas brancas. Tem... O Ancistro, deixa eu ver o número. 107. Tem um L72. Vampiro... Vampiro Gold. tem tem um hipancistro inspector ali aquele pequenininho ali achei ó lá pra trás o hipancistro inspector raríssimo l102 parece um zebra com bolas raridade dei sorte de ir passeando aí a gente pode falar deles são os últimos uns 45 cascudos aí não tô podendo comprar novo que a loja está fechada não tô podendo trazer novidades pra vocês que a loja está fechada e cota de ouro bloquim boa água bola branca bola de neve é botia tigre corredora tudo lá no carro do mesinho que é legal mas já se escondeu aqui ó a pista é papilocromes aqui descobri tem um preto velho 0 34 tá comendo a ração difícil que um aba branca não uma balada em 76 o foco de neve mas tem uma que legal aí o ferrinha nosso gobe como é que tá bonita olho verde o corpo dele que não dele ela cheia de mancha azul olho azul cheio de bolinha tá barrigudo se alimentando bem vamos falar de outra realidade aqui viu que seja ali ó aquele ali a família do zebra imperial raridade tá e pancisto espectro tem meus amigos que sabem muito de cascudos aí só um saber o nome dele é que foi difícil se vem que a água já tava mais com um pouco de alguns farelinhos tem que fazer uma tpa nesse filme também bordo pedra 95 falar pra vocês de algum novo novo não dos alguns alguns que faltam aba branca e ó o cascudo mais claro que os outros o albino não para de crescer aqui ó violeta esse aqui violeta a galera fica do doriçada quando eu chego aqui e sabe que a ração hora de pagar a luz ó quando dá seis horas não apaga já começa a ficar nervoso e tem que ver a minha raizinha ali ó minha raizinha de atrás a onça pintada ali ó rabinho dele com a pintinha branca tá vendo ali ó a bola azul ali ó vamos lá ó se escondeu aqui ó aí o banho se escondeu ó o o sinodonte eu pteros mas tem uma realidade aqui galera ó só o galé ter sair picoto de ouro filhote também tem um l24 aqui galera ó l24 raridade pitanga famoso cascudo pitanga o cascudo amazônico do rio do pará também difícil e as plantas estão pegando tomando bruto é muito bonito esse peixe que eu fiquei apaixonado muito bonito os detalhes dele só você vê não perdendo esperto né é é aqui ó e segue ali os lábios tudo tem que pegar um dia bom de sol aí para fazer uma tpa principalmente no filtro já tá bem sujo trocar o perlon e falar do 24 aqui que falar do l24 primeiro um peixe raríssimo tá é muito difícil acesso se vier uma vez por ano aí e se vier é é muito raro peixe tímido tá é de ficar em tocado aqui ou em pedras ou em tocas ou em troncos o l24 muito tímido olha o olhar dele para ver se eu pego olhar dele aqui você não vai fugir começando a ficar gordinha filhotinho esse peixe fica muito grande como é que ele é bonito de perfil ele é muito boa e olha o olho dele coisa linda branco e olha que linda ele é mais esverdeado com a nadadeira laranja vou deixar aí para vocês os cascudos tudo aqui mas tem os cascudos não são de ficar em elementos naturais rocha tronco essa montanha de pedra pode ver que cada buraquinho tem um dia zebra queen zebra king é o pão tem dois pepitas de ouro aqui sempre ficou aqui tem tiro de ouro também dois e é isso eu fechar aqui no no pitanga para vocês l24 raridade raridade para escudo muito tímido muito tranquilo a gente pode falar daqui lá depois e pancistros e pancistros um espectro da família do zebra porém o zebra tá é proibido né esse aqui não muito lindo parece um bola de neve e tem um pancistros assim também tipo bola de neve também não é cento e dois se eu não me engano 107 o que ele ali que a gente viu ali o 102 2 1 o bom a cistra 107 e aqui velho 24 pitanga filhotinho pode ficar gigante ainda igual o l14 cadeia só 14 gosto de ficar atrás só ali um panac royal como verde o olho vermelho bola de neve, tigre de bolas, vamos ver mais, Gene Barbies, o bolo adopeado L95, tamanho do guibíceps, quem tem dúvida aí se vai crescer ou não, falei aqui o guibíceps albino também, não recomendo para quem tem aquário pequeno porque fica muito grande, Violeta também da família dos Panaques, fica imenso, já tem outros que ficam pequenininho e gordinho, igual o tigre comum, igual o Joselina e onça-pintada, então é isso galera, ainda tem um Spector que vive aqui ó, nessa toca aqui, é um cascudo muito diferente também, ele tem as bolas deles, os pintinhos deles meio dourada e o corpo dele é branco e preto, branco e preto, tem esses cascudos para falar, os demais, os restos já falei, estou torcendo para essa pandemia acabar logo, para trazer novidades da loja amiga ao tamanho da botia palhaço, as botia palhaço estão desse tamanho cada uma, estão assim ó, gigantes, uma botia palhaço já é cara, uma desses tamanhos você imagina né, tem dez botias palhaço aí, vivem até 20, 30 anos tá, a botia palhaço, são resistentes igual cascudo, igual corredoras que eu também gosto, gosto de cachorro mas gosto de outros peixes também, naterelles, terbai, agazize, pontactos, schwarz e albina, então esse ferinha aqui hoje vai para vocês ó, L24, L24, raridade, o olhão dele aí, vou deixar tudo na descrição para vocês, tem o olhão branco, lindo peixe, eu vou deixar tudo na descrição para vocês, aí vai ficar faltando eu falar desses para vocês, Ipancistro, inspecto, Ancistro, SP que também é preto com bola branca, o aba laranja 47 e o inspector normal, tá tudo aí, só tem que achar, beleza galera, um forte abraço e quando estiver aparecendo um desses outros aí que faltam, Eu venho mostrar pra vocês Um abraço Hoje foi 24 Pitanga Até o próximo vídeo Valeu